Primeiro a importância de ter uma alimentação saudável ao longo da vida para envelhecer de forma saudável. As pessoas hoje estão chegando aos 70, 80, 90 anos e só querem mudar os hábitos depois que os problemas aparecem. Eu comecei a palestra mostrando que a gente hoje colhe o que a gente plantou mais cedo. Sempre é tempo de mudar. A alimentação saudável aos 15 anos, aos 20, aos 30, garantem um envelhecimento sem ter doenças do envelhecimento. Envelhecer de forma saudável sem Alzheimer, sem ter Parkinson, sem ter câncer. Por aquilo que você faz ao longo de toda a vida e não só no final da vida. Quanto mais variado é o prato em termos de coloração, maior é o aporte de nutrientes que garantem o envelhecimento saudável. Então se a gente coloca todo dia na mesa algo que seja verde, um vermelho, um roxo, um amarelo, um laranja, você consegue o aporte de todos os nutrientes que fazem o envelhecimento saudável.